Olá, eu sou o Fernando Arruda. E eu sou o Fernando Azaros, da Matiaso Imóveis. Hoje nós viemos apresentar para vocês uma casa maravilhosa em um dos condomínios mais desejados de Limeira. Com melhor localização. Vamos lá? Essa casa tem ambientes totalmente integrados. Além de contar com revestimentos de primeira linha, desde pisos até os acabamentos. Detalhe para a piscina. Pastilha cerâmica, totalmente aquecida. Imagina você e sua família desfrutando de um domingo nessa belíssima hidromassagem. E o melhor, essa casa é 100% privativa. Se essa casa fez sentido para você, agende agora mesmo sua visita. Matiaso Imóveis abrindo portas para novas histórias.